Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Vaga! Uno! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Ralph Kicks E a dança do joinha Olha aí Que loucura é essa? Olha, tem um cara lá fora, hein, Jean? O que é isso aqui? Sei lá, quem é esse cara aí? Quem é você? Quem é você? É da cabra também? Não, não, não é da cabra não É mendigo pedindo pão Ah, é? Sim, olha lá, tem um mendigo lá pedindo pão Ah, vamos dar pão pra ele, Cris? Vamos dar pão pra ele? É, abre aí pra gente dar pão pra ele, então E se ele entrar aí, fazer bagunça aqui dentro, Cris? Não, não dá pra bagunça agora, abre agora Então vai Fui Senta a porrada Dá pão nada Tem pão não, rapaz? Tem pão velho não Tá difícil aqui Intruso Intruso Olha aí, eu passei reto ele? Ah, matou Deu um lag Aí morreu E morreu E faleceu Não sei quem era Vai ver É um mendigo Eu não sei O cara não falou nada Não se identificou É morte Aqui é o castelo da cabra Mas a cabra mata, rapaz Olha o povo aqui Bom, vamos dar uma olhada aqui no castelo primeiro Avisa aí, já que eu tô mostrando aqui o castelo Pra o pessoal ficar aí Hoje nós vamos fazer o quê? Vamos tentar Eu não sei Né? Porque nós É... A galera que tá Olha só que bonito, velho É sempre que eles tem um castelo Virado pro mar Puta merda, Gê Vem aqui atrás Cadê? Você tá aqui de fora, né? Tô aqui de fora Meu Deus do céu Onde? Não tô te vendo Tô aqui com a galera Atrás Atrás do castelo Ok, lá do outro lado Embaixo Olha isso aqui, velho O que que zoeira é essa, mano? Você tem que vir aqui agora Eu tô dando a volta aí Caraca, como é que você chegou aí atrás tão rápido? Cadê? Você não tá aqui ainda? Por quê? Não, tô dando a volta aí Lá do outro lado do castelo Como assim, mano? É dentro do castelo Ah, eu achei que você tava lá de fora Não, a parte de trás Ah, beleza Então eu vou ir aí Piscina aqui, ó É que lá onde a gente tava é a frente, né? Eu não sei onde que é atrás do castelo, Gê Nossa, mano Sem sair do castelo, Gê Ok, eu entrei aqui dentro Vai nas gaiolas Vai nas gaiolas que eu te pego aí Tô aqui nas gaiolas As gaiolas aqui é a frente, né? Aqui, ó Aqui, ó Tá me vendo chegando? Aqui, 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 ó Ah, tô te vendo, sim Aqui, ó Vem cá, vem cá Ok, vamos ver o que que a gente tá aprontando aí Olha isso aqui Sério? Olha aqui Isso é uma piscina olímpica, galera Olha só Tem essa própria piscina, olha lá Olha lá Piscina cinco real pra usar, viu? Que foda, velho O povo tem uma credidade muito louca, Cris Gê, eu tô tomando dano Você tá com fome? Essa piscina não era água, Gê Eu tô morrendo Sério? Não sei Eu morri É de frio? Morri, não Quer dizer, eu quase morri Vou comer uma carne aqui Que a carne é mais saborosa Quer ficar perto dessa piscina então não, Cris? Sei lá o que aconteceu Ah lá Tem uma placa, Cris Sim, eu tô falando aqui, ó Cinco real a piscina Eu tô achando que você tava zoando Não, olha aí Ih, agora é eu, velho Ok, eu usei uma vantagem aqui e comi Bom, então eu vou mostrar aqui mais um pouco O pessoal fez umas grandes modificações aí Estão fazendo aqui Fizeram uma cabine aqui Sei lá, acho que aqui deve ficar o... O Hagrid Do castelo lá do Harry Potter Fica lá Olha aí Ok, já Então avisa aí que tamo pronto É... Tamo lá no... No portão de trás Esperando eles pra poder sair Aqui, enquanto isso eu vou mostrar aqui Ó, aí eles removeram lá em cima A ponte Né? Eu não sei por que Depois a gente vai ver Ou por que Pode ser que alguém já tenha Quebrado aqui, invadido Será? Será? Não sei Olha assim O castelo já tá quase tudo reformado Quase tudo de pedra Olha os caras usando bandeira da cabra E tudo, rapaz Tá pensando o quê? Molecado aqui não é fraca não, meu irmão Olha aí O povo é demais, velho Olha isso, que zoeira Eu tenho tanta arma que eu não sei qual que eu pego Pera aí, deixa eu botar essa aqui Tem um monte de gente aqui com bandeira, velho Tá todo mundo com bandeira, Cris Caraca, que foda, moleque Puta que parha Molecada muito animada, hein Ok, eu vou junto Vou... O povo tá indo pra lá, né? Tá vendo essa zoeira aí? Tá tudo aqui num portãozão aqui Tá ok Então vamos lá Pega minha adaga aqui, ó Tá, não tá Pra não ocupar muito espaço Ah, aqui a ponte Olha aí, ó Olha aí, rapaz Olha lá Vou fechar, olha lá, Cris Ó, fica olhando Olha que foda, rapaz Eu nunca vi isso no jogo Eu nem sabia que tinha Esse molecada é foda demais Olha aí Vamos embora Vamos seguir aqui, ó Olha aqui, rapaz Caraca Caraca, que da hora, velho Caraca, meu irmão Olha aí Ok, tá Então esse servidor aqui É praticamente Só uma hora, meu irmão Você tá ligado, né? Eu sei que vai ter muitas outras pessoas Que vão descobrir Aí deixa eu ver Essa guilda aqui já aumentou Olha, tá aumentando a guilda Aparecendo um monte de gente Nessa guilda Eu sei que vai aparecer mais gente Pode ser que tenha uma hora Que... Sei lá Ninguém mais consiga entrar É... De medo De medo, né? Não de medo Não de medo De medo, né? Porque olha essa zoeira, mano Olha essa zoeira, cara O cara lá da frente É o que tá com a cataputa, Cris É o que tá com a cataputa Ok, então é nele que nós temos que acompanhar Vamos ver Oh, oh, yeah Eu não sei se já destruíram o castelo Mas o castelo tava todo fechado Né? Não tava dando pra entrar E... E tava assim, mano O castelo não tava dando pra entrar Então os caras falaram Ah, eu vou fazer uma cataputa aí e tal Vamos ver o que aconteceu Vamos ver o que... Vamos ver se a gente vai conseguir aí Invadir finalmente o castelo Olha lá Tô vendo daqui Sim Também tô vendo O castelo continua ainda Fechado, parece, hein? Vamos posicionar agora a cataputa Uma coisa que a gente nunca mostrou aqui no canal Porra, foda pra caralho, meu cara Espero que a gente consiga mostrar Rapazes 100 caras saindo lá de dentro, lá, hein? Caraca O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos parar Ah, foi leg Foi pronto O pessoal tá tão... Tá tão treinado Que pararam ali, ó A questão de combate Opção É... Atenção Atenção Olha aí Porra Falei, caraca, olha aí Vamos ver onde vai colocar Pra iniciar esse ataque aí Lado meio O cara tá tecendo aqui, é Todo mundo escorregando Vamos escorregar também Ui Se todo mundo sobreviveu A gente vai sobreviver também, né? Ninguém tá mudando, não Ok Todo mundo dentro d'água Caraca, ataque marítimo agora Olha aí, rapaz Olha que foda Tira foto de tudo, hein, gente Tem que tirar foto das cataputas Sim A porra toda aí Das bandeiras Mas aí, rapaz Olha aí Sério mesmo? Vai ser aonde? Onde que vai colocar? Eu não sei, velho Eu não faço a mínima ideia Como é que eu uso esse treco, Cris Olha aí, rapaz Ó, o portãozão tá fechado lá, hein Olha lá Tô vendo O que é isso? Vai botar onde? Essa cataputa Talvez aqui na água Na frente da água Não sei Ele tá na água Pra posicionar em algum lugar Na frente dela Como é que é? Vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, junto Aqui tá tentando colocar Nossa senhora Deu uns load muito loucos aqui Aqui também Eu tô comendo uns frutinhos Que eu peguei no meio do caminho Que eu esqueci de trazer comida Que você trouxe Eu tô comendo frutinha também Pegamos aí no meio do caminho, né? Mas não tem comida Vamos pegar do meio do caminho mesmo Cadê? Deixa eu achar a cataputa aí Ok Caraca, o que que é isso? Foi lá de dentro, velho Sim O pau vai comer, molecada Tem gente aí De trás ali, ó Tem um cara De onde que a gente veio É amigo? É da gente? É amigo, é Ai, nossa É da gente Olha o tamanho dessa corneta, moleque Olha aí Vuvuzela é o caralho Olha aí, ó Eu vou tentar o arme aqui, rapaz Vuvuzela é o caralho Olha aí, ó Olha o tamanho disso aí, rapaz Ó, grandão, hein Vamo, vamo, vamo Vamo pra cá Ele tá tentando colocar lá atrás, eu acho Sim, é porque tá concreto Eu provavelmente não consigo Olha o som desse negócio, velho Que perto Caraca, que foda, mano Muito sinistro Opa, ele tá colocando bloco Acho que precisa fazer uma plataforma, Cris O cara não quer subir Sim, meu, o cara tá mal ruim pra nadar, velho Eu tô precisando fazer umas aulas de natação, viu, Cris Tá certo? Tá usando ou não Olha lá, tão fazendo a plataforma Assim, eles vão colocar a catapulta em cima dela Olha aí, tá falando que vai armar ali Aí sim, quero ver Ok, caraca, velho Ele tá bem no portão lá, hein Tem um inscrito muito louco em cima do portão também Cris O que é aquilo lá? Tem? Sei lá, não sei se é inscrito Ah, o símbolo lá Sei lá Esse track é grande, velho Então talvez vão ter que fazer uma plataforma bem grande, viu Ó, quero filmar ela aqui E depois filmar ela quebrando lá, né Então vamos esperar o pessoal posicionar aqui essa catapulta Olha isso, rapaz Caraca Muito foda, hein Caraca, velho Demais esse negócio, velho Nunca imaginei que... É um bagulho tão foda que... Eu acho que a galera tá fazendo um bagulho tão... Um trabalho tão foda aqui Que se bobear A gente consegue Aí eles conseguem, né A gente não, né A gente vem aqui só de... De penetra aí pra se divertir Eu acho que eles conseguem fechar Pegar esse castelo, velho Caraca, imagina, velho É, ninguém mais pega esse tuono, eu acho Vamos ver Caraca, vai ser muito foda, hein, Cris Imagina pegar isso tudo pra gente Caraca, olha aí Loucura que vai ser Aí o povo que vai tentar invadir toda hora, né Sim Mas aí, mano Muita loucura, hein, cara Eu acho que o cara... Eu acho que... Eu não sei, mano Eu acho que a galera se caga O cara olha, caraca, chega ali Olha esse grupo armado aí, mano Não dá, mano Olha aí Ó, eles vão tentar colocar a catapulta aqui E virar ela um pouco Eu acho que depois que coloca ela no chão Não tem como girar ela, né Opa Olha aí Tá fazendo ela, ó O que que é isso? Ah, demora um tempo Ok, tá Ok Tem um tempo lá, ó Não é instantâneo não, velho Então a gente tem que proteger todo custo aqui, hein Ok Ficar de olho aqui Vai ficar de noite agora também, Cris Putz Agora vai ser o horário que se a gente for atacar vai ser o pior momento Caraca, vai ficar... Olha, eu tô até arrepiado aqui, moleque Olha essa corneta aí, velho Olha aí, caraca Meu Deus do céu Tem um cara vindo lá na ponte, lá atrás, ó Vou ficar aqui em cima da ponte, estão olhando Naquela ponte lá, tá vendo? Da outra, né? É Eu vi alguma coisa passando lá Era um cara branco lá Acho que sem roupa, hein Não sei se é um dos nossos Tem um cara chegando branco aí, ó Atrás de você Esse aqui é nosso É nosso, né? Beleza Olha lá Vamos packing Agora eu tô vendo a barrinha Vocês estão vendo aqui a barrinha? Então, assim, que coisa Cara, esse me lembra muito o Age of Empires, tá ligado? Porque no Age of Empires você também tinha esse trebuchet Só que ele tinha rodinha, ele era empurrado E aí depois você colocava ele no chão pra ele poder ser... Descompactar e ficar pronto, tá ligado? E pra levar embora também era a mesma coisa Descompactar pra ficar pronto e tudo mais Caraca, velho Ó, passou aquele cara pelado lá e viu a gente e voltou pra trás Desencil E tá chegando outro aqui Eu não sei se é... É, sim, é do Total Army também Olha aí, rapaz Ó, tem alguém lá em cima deles, Jean Do castelo? Lá na ponta do castelo, lá em cima Tô vendo Não sei se é deles ou é nosso Tá balançando os braços Tá balançando os braços Pode ser nosso, velho Eu não sei Tem tipo uma escadinha ali, né? Talvez alguém subiu lá É, pode ser algum espião que foi lá Olhar pra ver como é que tá a coisa Cadê? Isso aqui tá andando? Anda, meu dois do céu Vamos lá que nós precisamos quebrar isso O track tá na metade ainda? É Agora não sei se ele tá correndo pra direita aqui ou pra esquerda Ele tá indo de... É... Pra esquerda Tá descendo, né? Sim Já vai chegar no G lá, ó Os caras falam em botar outra catapulta Ah, lá em cima É lá em cima Ah, é botar outra lá depois, ó Hum... Então o que tá lá é da gente mesmo Então o que vai ser? Se der certo... Ó, eu vou... Se der certo... Não, mano Tem que... Mas eu vou ficar feliz só dessa catapulta ficar pronta, velho Na moral Que é uma coisa que a gente ainda não mostrou, né? Eu quero ver ela em ação É, então, ela em ação Dá pelo menos um tiro Lembra que apareça aqui sem cara pra defender esse negócio E agora vai ficar de noite, né, mano? Então, ó Tá ficando já Já vai escurecer E aí... Tem umas tochinhas aqui básicas só Tem tocha básica? Sim Ok Eu também tenho umas aqui Tenho seis tochas Eu tenho quatro Se quiser que eu... Que é só aqui comigo Ah, já Olha só Que interessante Aperta aí o... O tab Tab Lá embaixo de tu tem speed Ah, 96,9 Então, isso aqui significa Né? Vou tirar a calça Realmente Ah, é isso mesmo, Cris Tirei a calça e foi pra 97 Vamos ver A bota A bota também aumentou Eu acho que toda a armadura, Cris Sim, toda a armadura desse elemento Até o capacete Sim Sim Tirei tudo Foi pra 100% Agora tá mais legal, né? Mostrando ali Não fica mais aquela coisa de Ah, talvez Ah, eu acho Pronto, olha só Tá quase, hein? Tá quase Olha só Já foi mais que... Ó, tá 30% Olha aí 30% aí faltando Já foi mais que a metade E eu tô ansioso pra quebrar esse negócio, velho Caraca, velho Eu nem acredito, Cris Eu vou acender a tocha Que tá ficando meio escuro aqui, né? Isso, aí tá Acende a tocha que tá Pra ficar iluminado Isso, aqui no chão Iluminar o filme aí Alguém jogou cor aqui no chão, Cris Ah, pô Alguém arrancou cor de alguém aí Não jogou aí Olha lá, já estão fazendo a plataforma lá em cima Caraca, meu irmão Olha isso, velho Vamos colocar uma lá mesmo, hein? Sério, mano Eu pensei que a gente iria Sei lá Daqui a um tempo Reign of Kings não ia nem fazer mais parte do canal Ia tá um outro jogo lá Sei lá Qualquer outro jogo do estilo E a gente não ia ter conseguido mostrar essas coisas, cara Pô, tô bem feliz com isso Nossa, velho O pessoal tá demais, velho Eu tô impressionado com a base que eles fizeram, velho Porque isso é uma das coisas assim Ah, mas o Ark é no mesmo estilo? O Rush também? Sim, eles são do mesmo estilo Porque eles têm essa pegada aí de PVP, né? Uns ficam o corpo dormindo Que nem no caso aqui do Ark e também do Reign of Kings Ah, o Rush também, os três ficam o corpo dormindo, né? Então os três ficam o corpo dormindo Então tem essa característica igual Olha lá, montando lá o outro Se você morrer, você perde aí as suas coisas, né? A única coisa diferente seria no Ark que você tem aí o level, né? Então quando você perde tudo Você ainda volta um pouquinho mais forte Não é como começar do zero, né? Mas eles são muito parecidos, vocês podem ver É claro que cada um tem uma pegada Olha só, Jean Tá pronto, hein? Ok Eu vou lá, vou lá Cuidado pra você não morrer com uma pancada dessa bola Vai que eu te acerto? Agora o cara tá falando Ah, foi aqui que a gente matou? É Chegou lá, ficou parado É espião Fala pra tirar aí, Jean Tira, tira lá Ok, puxando aqui Vamos ver Olha, estão puxando ela já, Cris Tá descendo Essa não vai pagar em mim e matar essa coisa, né? Sim O Cris vai ser o alvo E um pouco vai pra esquerda, Cris Não Vê se você vê a bola, Cris Qualquer coisa você desvia dela, viu? Avisa quando ela atirar Ok Não sei se eu posso atirar nesse treco Ah, ele tá mexendo aqui Vou deixar ele atirar Vai lá A hora que atira eu aviso Vamos ver Tá mexendo aqui ainda Eu não sei como é que funciona esse treco Eu acho que tem que colocar tipo uns pesos Munição É Uma porrada de coisa, velho Vamos ver, eu tô até ansioso Vai sair, hein Opa Sim, colocou a munição Saiu, Cris Tá indo Foi fraco Não chegou aqui? Não Chegou na água só Sério? Sim Chegou mais ou menos Tipo Um pouquinho na praia aí Dessa água aí Precisa de mais peso, eu acho Ah Estão puxando de novo É que tem como se regular ela Você coloca mais peso, sabe? Entendi Assim, ela vai até um Vai controle tanto até tanto Sim Isso aqui, cara Olha aí Caraca, velho Olha lá Foda demais, mano A hora que atira Sai tipo um rastro, Cris Da bola, viu? Então é até fácil de ver de noite É? Sim, quer ver? Fica olhando pra cá A hora que atira Vou ficar olhando pra aí, então Olha lá Vamos meter bala já? Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser esse treco agora Tem que fazer um monte de coisa, velho Coloca na trás Depois na frente Depois ativa Coloca atrás Depois na frente Olha só O exército da cabra Desafiando o exército do urso E a bola tá vindo, menino Mais Mais Foi mais agora, hein? Precisa muito Não sei o que eles fizeram Mas precisa muito mais, velho Chegou mais Foi mais ou menos Abaixo de mim ainda Sim Mais ou menos na metade do caminho, né? Ok, estamos puxando de novo Agora acho que vamos colocar mais peso É, tem que botar mais Cheio de peso esse treco A lá de cima tá fazendo ainda Tô vendo lá Ainda não tá pronta, não Caraca, vai, molecada Tem que atirar o negócio Tem que ver a bola Ó, foi Foi mais alta, hein? Olha aí Quase Quase Quase, cara Caraca, velho Quase Que bonito, cara Eu consigo ver a bola A bola A bola tá vindo, moleque A bola tá vindo, rapaz Eu fico vendo a bola no ar, assim A trajetória todinha, cara Nossa, velho Nossa, meu Deus do céu Vai Agora eu acho que vai, hein? Não é possível Eu tô tocando até uma musiquinha aqui sinistra agora Ok, foi É agora Yes Acertou, moleque Quebrou? Não, não quebrou Tem que mandar mais Acertou só Mandar mais Tão puxando Caraca, velho Tem um cara aí com você É da gente? Caraca Não acredito, velho Vai, podia ficar de dica Tô me sentindo desconfortável aqui Com uma Uma tocha Olha lá Ah, agora que sabe qual que é o O peso que precisa, mano Sim, agora é só mandar bala Caiu Uma parte do muro tá caindo Ó, tô vendo Caraca, que foda, velho Dá pra ver daqui Esmirilhou o bagulho Olha lá Olha lá, mais uma E tem muito Tem muito muro aí na frente, cara Tem muito muro na frente Provavelmente esse vídeo aí Vai ficar em Dois episódios Porque, mano Já tá quase 20 minutos aqui Então, provavelmente A gente vai se ver ainda No próximo vídeo Essa invasão